O protesto tá no sangue, o ódio na mente Amor pela família no coração da gente Nem vem com opressão, querer conspirar Nossa ideologia é ruim de quebrar Os filhos de Hitler, aqui não há bala Na sua ou na minha área, nós se fala Revolta controlada, dedo no gatilho Inimigo do sistema, com eles não compartilho Mac, Nike, que causa desastre Palmão de obra, eles pouco repartem Perfume gel, viso crel Reestate cruel, soldado de papel Revolução, a deriva solta por aí Descação solitária, jogada na UTI NSN, Ferrez, acredite, é vendaval A verdade é universal Amor ao rap, amor à família cangueira Formação de quadrilha NSN, Ferrez, acredite, é vendaval A verdade é universal Amor ao rap, amor à família cangueira Formação de quadrilha Nós é ruim mesmo, todo mundo em choque Protesto e caos, puro hip-hop Família, sintonia, tráfico Ser, estar, anarco Puro ódio ao racista Terror, a pátria fascista Hardcore, death metal Fusão, ZS anormal Na veia, apetite, é puro vendaval Choque, pânico, gueto Fazendo terror, pelo respeito Sem régua universitário Concurso pra otário Ideologia, respeito, opinião Pensamento, crítica, aptidão Verdade, capolêmica, escracho Nós é ruim mesmo, e louco é o barato NSN, Ferrez, acredite, é vendaval A verdade é universal Amor ao rap, amor à família cangueira Formação de quadrilha NSN, Ferrez, acredite, é vendaval A verdade é universal Amor ao rap, amor à família cangueira Formação de quadrilha Olhares observam o nosso pisar Não corre a conduta de quem vai chegar Pra onde iremos sempre superar As grandes barreiras que eles impôs Mostrando agora o que vem depois Segura sistema o que você criou São novos caminhos que a gente traçou Sentido no asfalto, no centro nós vai Em busca daquilo que vocês não traz Movimenta a cidade, gira, traz dinheiro Se alinha, seu sorte, o objetivo é certeiro Bater a faísca, acedeiro, estopim Verdade estampada pra você é ruim Bom pra nós, em vocês amargura Armadura, brindada, nossa mente é o cura NSN, Ferrez, acredite, é vendaval A verdade é universal Amor ao rap, amor à família cangueira Formação de quadrilha NSN, Ferrez, acredite, é vendaval A verdade é universal Amor ao rap, amor à família cangueira Formação de quadrilha Amor ao rap, amor à família cangueira